A apreensão da grande quantidade de maconha aconteceu no último sábado durante a Operação República. Um total de 17 barras de maconha foram apreendidas. Esta foi a maior apreensão de drogas realizada pelo destacamento da Polícia Militar de Vargem Alegre. Dois homens de 23 e 43 anos foram presos em flagrante por suspeita de tráfico e conduzidos à Delegacia de Polícia Civil de Caratinga. Cada um dos suspeitos ocupava um carro e eles seguiam pela Avenida Cândido Machado quando os policiais militares desconfiaram deles e realizaram a abordagem policial. A equipe de Vargem Alegre estava realizando a operação na saída de Vargem Alegre para a revés do Belém. Quando dois veículos dos autores avistaram a viatura, eles retornaram e entraram num posto de gasolina. A equipe percebeu que os dois veículos estariam evitando passar na blitz deslocou até o posto e efetuou a abordagem de um veículo. Quando ela abordou esse primeiro veículo, o segundo veículo abasteceu rapidamente e saiu. Não foi possível acompanhar o segundo. O primeiro veículo a ser abordado foi um Fox. Nele estava o suspeito de 23 anos que, segundo a polícia, é oriundo do estado do Rio de Janeiro. Assim que percebeu a chegada da viatura, ele se abaixou, a viatura o abordou, determinou que ele saísse do veículo, foi dado busca nele e no interior do veículo foram encontrados 12 barras de maconha. A partir daí, o mesmo foi conduzido ao quartel a um cidadão do estado do Rio de Janeiro. Ele entrou um pouco em contradição quanto à sua identidade, alegando que ele é de Pingo d'Água. E, nesse levantamento de informações, ele falou que o veículo que estava à frente com ele é um patrão dele, deu o nome do rapaz e falou que ele é de Pingo d'Água. Segundo o sargento Souza, foi acionado o destacamento da PM de Pingo d'Água para dar apoio e localizar o outro veículo, um Fiat Palio. A equipe de Pingo d'Água realizou o cerco e bloqueio e conseguiu abordar o segundo suspeito que tentou fugir mata adentro, porém foi alcançado e preso. Durante as diligências, foi localizado o restante das barras de maconha. No deslocar com o cidadão do Rio de Janeiro, que falou que estava em Pingo d'Água, mas como ele é do Rio, a gente deslocou em Pingo d'Água para verificar a veracidade da sua identidade. No deslocamento até Pingo d'Água, ele afirmou que não era a primeira vez que ele faz esse tipo de movimentação junto com o patrão, era já a segunda, onde ele teria também feito um transporte de droga e alegou que já havia enterrado ela no lote do patrão. Levando a guarnição até o local, com a testemunha lá perto, ele apontou e desenterrou mais cinco barras de maconha. Em conversa com os suspeitos, eles alegaram à polícia que teriam buscado a droga em Caratinga e estariam levando para Pingo d'Água. Os veículos em que eles estavam foram apreendidos e removidos para o pátio.